Boa tarde amigos do Dimensão, estamos aqui hoje falando direto da Vila Medina em Tramandaí, onde acontece o primeiro bazar solidário com materiais, com produtos doados pela Receita Federal. E aqui a meu lado, essas duas mulheres belíssimas e também muito importantes dentro da entidade. Nós vamos falar agora com a delegada da Receita Federal de Porto Alegre, Annelise Porn, que vai contar para nós um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Boa tarde, Mano, é um prazer para nós estar aqui prestigiando essa inauguração do primeiro bazar solidário de Tramandaí. Então a Receita Federal tem um programa de cidadania e dentro desse programa de cidadania se insere o Receita Cidadã, uma receita de transformação social, que busca dar uma destinação sustentável e adequada para todos os bens que a gente aprende, bens descaminhados e contrabandeados. A Receita tem uma tarefa muito importante de proteção das nossas fronteiras e de preservação também da... da concorrência legal e tal. Então a gente trabalha muito fortemente na repressão do descaminho, né, dessa informalidade. E esses bens todos apreendidos, uma das destinações é para organizações da sociedade civil, que então podem fazer leilões, que é o que está acontecendo aqui hoje, e com esses recursos conseguem financiar seus projetos sociais. Muito, muito importante vocês saberem também, pessoal, que este bazar solidário aqui de Tramandaí vai beneficiar três entidades do nosso município. O Rotary Club de Tramandaí, o Lions Club de Tramandaí e a Liga Feminina de Combate ao Câncer, também da nossa cidade. A gente vai falar um pouquinho agora com a superintendente adjunta da Receita Federal no Estado. Agora tu vai me dar um puxão de orelha e dizer o teu nome completo lá para o nosso ouvinte, que eu já não lembro mais. Maria Angélica Ort. Lindíssima Maria Angélica. Eu queria que tu falasse para nós e para quem está nos ouvindo da importância deste movimento de vocês, porque é um movimento social, né, e assim, o quanto vocês já desenvolveram no nosso Estado essa iniciativa, essa ação. Mano, é um prazer estar aqui, né, é um prazer estar aqui nesse momento de inauguração do bazar. E realmente é o segundo bazar que se faz, segundo não, terceiro bazar que se faz aqui no Rio Grande do Sul. Teve um em Santo Ângelo, teve um em Santa Maria e agora está ocorrendo esse aqui em Tramandaí. As mercadorias foram destinadas no ano passado, no final do ano passado, e aí agora é que se conseguiu viabilizar essa iniciativa. E é muito interessante se conseguir dar uma destinação legal para aquilo que é, entre aspas, ilegal, né, que foi um trabalho de combate ao contrabando e ao descaminho, né. E é, como disse a Annelise, é uma forma de proteger a nossa indústria, né, a indústria brasileira. Outra coisa que é muito importante é justamente isso, é conseguir dar uma possibilidade das organizações sociais terem um valor para conseguir utilizar nos seus projetos sociais. Então é a Receita voltando para o cidadão. É um trabalho belíssimo, assim, de uma iniciativa de todo o coração, né, Annelise? Porque é o amor, é uma entidade, é uma instituição, a Receita Federal, né. A princípio alguns veem, assim, com os olhos não tão bons, porque é o leão, né, que cobra aquele nosso imposto. Mas não, eles têm todo esse trabalho social que é tão importante para as comunidades. E com certeza nós, tramandaienses, as entidades Lions, Rotary e Liga Feminina de Combate ao Câncer, estamos muito gratas, muito, todos gratos e gratas, homens e mulheres e crianças, que com certeza são beneficiados. Vocês têm alguma noção de número, assim, de, tipo, quantos milhões de reais neste ano ou no ano passado que foram, eu digo assim, conseguido tomar de volta, né, porque são produtos que eram contrabandeados ou frutos de descaminho e existe um número aí, a Receita já conseguiu, não? Não temos número, a Mona faz pergunta difícil, deleta essa pergunta. Mas então, assim, muito obrigada a vocês duas, a entidade, a instituição, a Receita Federal e para você que está em casa, que não conhece, nós vamos fazer imagens do bazar. Tem de tudo aqui, né, meninas? O que é que o povo encontra para comprar? Muita roupa, bolsa, cintos, celulares, acessórios para celular, brinquedos, malas. Tem celulares, meninas que perguntaram no grupo do pedal, tem celular, que mais, que mais? Tem eletrônicos, alguns eletrônicos e uma outra coisa, mana, que eu queria aproveitar esse momento para dizer, já que nós estamos no momento da entrega da declaração do imposto de renda, de falar de um outro projeto que é o Eu Sou Cidadão Solidário. Olha, importante. Que é justamente de destinar na declaração o valor para o fundo da criança e do adolescente ou do idoso aqui de Tramandaí, por exemplo. Muito importante. Então você que vai fazer a sua declaração do imposto de renda, não esqueça desse detalhe. Ó, Eu Sou Cidadão Solidário, dá para contribuir. Agora a gente vai dar uma andada por aí, novamente, muito obrigada, meninas lindas, lindíssimas. Vamos dar uma caminhada para mostrar os produtos. Detalhes importantes para quem vem a comprar. Máximo valor de compra, porque são coisas belíssimas, vocês vão querer levar tudo, mas não pode. É máximo R$ 2.500,00 por pessoa. Quem queira recibo, meninas? É possível dar um recibo destes produtos? Todos os produtos saem com recibo daqui. As organizações estão planejadas, preparadas para emitir recibo de todas as mercadorias imedidas aqui. Então, ok, viu? Tudo, obviamente, é legalizado, ações 100% legais, haverá recibo, mas aí vocês têm que trazer CPF e RG, tá? Para constar os dados de vocês ali no recibinho. Então, máximo R$ 2.500,00 por pessoa. Não adianta vir de caminhão que não vai poder levar tudo. Agora, gurias, tem bolsas belíssimas por R$ 10,00. Tem cobertores e mantas por R$ 20,00, R$ 30,00. Eu não andei tudo ainda, mas tá uma loucura. Então, nós vamos encerrar esse pedacinho e daqui a pouco vamos dar uma andada e voltamos com vocês, tá? Para mostrar as imagens de tudo que tem para vender. Muito obrigada, fique conosco, que agora a gente vai dar aquele girinho. Obrigada. O Rojoel vai mostrando para vocês e eu vou falando. Se a gente pegar aqui do comecinho, vocês vão ver que tem pelúcias, ó, para as crianças, brinquedos, jogos. Tem muita variedade de coisa, muita. Vamos caminhando, Rojo? Não, o Rojo tá paradinho, eu já ia caminhar. Então, vocês podem observar. A gente vai dar volta em todo o salão. Ao longo do nosso caminho aqui, a gente vai encontrar outras meninas, né? E representantes de órgãos e entidades aqui que estão representados. Vamos conversar com a presidente do Rotary Club, Tramandaí, a nossa Dri Calberts, a primeira presidente mulher que o Rotary já teve, uma lindeza de ser humano. Vamos falar com a Neuza também, da Liga do Câncer. E vamos ver se a gente encontra o pessoal do Lions também para dar uma conversada. Tá, pessoal? Agora a gente vai começar, então, a caminhada para mostrar para vocês os produtos. Lembrando, o máximo valor de compra por pessoa é R$ 2.500,00, tá? Vai ter recibinho, vai ter tudo certinho. Só tem que trazer aí o documento para botar nos recibos o número do CPF e do RG. Ó, tá passando uma moça ali com malas de viagem. Tem de tudo aqui, tem eletrônicos, tem até celulares. Existem muitas peças de vestuário também. Eu acho que aqui, pelo que estou vendo ali, a moda infantil, aqui nas primeiras, nas primeirinhas bancas. Caminhando mais, a gente vai ali, as meninas, ó, da Liga. Vamos dar uma passadinha aqui. Boa tarde, meninas. O que nós temos de bonito aqui para comprar? O povo está lá em casa nos vendo, quer saber. Olha, ai, que delícia. Quanto essas calças de soft? As calças estão R$ 10,00, tudo bom? Meninas, R$ 10,00 calça de soft. Nem que chama, moletom mesmo, né? Abriguinho, abrigo completo por R$ 20,00. Meu Deus, é uma riqueza. E vocês não têm noção da qualidade. Brasil, Brasil. Brasil, do Brasil. Que lindas essas meninas. Olha lá, enorme variedade. Olha, aqueles inteiros de dormir por R$ 20,00, gente. A qualidade é maravilhosa, vocês não acreditam. Tem que vir aqui e ver. É um plush. Olha que lindo aquele vestido branco. Meu, eu quero um daquele branco. Eu já quero levar um pouco de tudo. É o Brasil do Brasil. Lindas essas meninas da Liga. A Liga Feminina de Combate ao Câncer é uma das entidades que será beneficiada. Vamos um pouquinho adiante agora, caminhando. Olha lá as blusinhas de babadinho. Quem curte um babadinho? Lindas, lindas. Aqui mais adiante, o Rojo vai filmar agora. Nós temos um estande de eletrônicos, ó. Uma variedade de produtos. Calculadoras. Eu não entendo muito disso. Boa tarde, ô de casa. Aqui o pessoal, tudo bom, meu amor? Pessoal do Rotary Tramandaí aqui trabalhando, vendendo. Já vamos nos informar o que tem aqui para vender. Olha, caixas de som. Quanto é que está esse produto aqui, amiga? Essas... Isso aqui é um rádio, ó, de carro. Meu Deus. Uma caixa de som ali, potentíssima, por R$120. O que é que é aqui? Repetidor de sinal, ó. Já tem códigos aí, a gente tem que perguntar. O que é que é esse aqui? Aparelhinho de barbear. Esse aqui não é R$24. Você custa... Ó, o Rogelio está pegando as dicas. R$20. Está até mais barato que R$24. Caixinhas de som por R$20. Boa tarde. Fala conosco aqui, jovem. Tudo bem? Beleza. Anderson. Anderson. Fala para nós o que tem de lindo e de barbado. Essa caixa de som aqui, Anderson, maravilhosa. Muitas coisas. Um preço muito bom em torno de 30%, 40%. Essa aqui, o código é 23. O valor dela é R$120. Gente, quanto é que está isso no mercado normal aí fora? Tem noção, não? Uá, agora tu me pegou. É no mínimo três vezes. É. No mínimo três vezes o valor. Ou seja, os produtos são lindos. A qualidade é excelente. E o preço mais gostoso ainda. Aqui, capinhas de celular, várias. Várias, ó. Para todos os modelinhos. Tem para iPhone. Tem para Nokia. Tem para Samsung. Qual é o valor das capinhas de celular? Será que é R$30? Ô, amigo, quanto é a capinha de celular? Esse é o código 30. Ah, é código 30. Não é o valor. R$13. R$13? R$13. R$13. Gente, R$13. É isso mesmo. R$13 uma capinha de celular. E olha a qualidade excelente. Maciazinha, daquela que não machuca a mão da gente. Imagina R$10, tu compra três capinhas. Estamos onde? Vila Medina Tramandaí. Se você quer aproveitar essas barbadas, venha rápido. Controles de TV. Olha que beleza. De TV, de ar. Antenas. Estamos aqui com o Fernando. Fernando! O Fernando vai nos dar uma luz aqui sobre valores. Boa tarde, Fernando. Tudo bom? Oi, pessoal da Rádio Dimensão. Estamos aqui na Primeiro Bazar Solidário. Fazendo essa perspectiva de uma venda boa para nós favorecer as entidades aí. para fazer um trabalho social bem legal. Fernando Corso, da família Corso, da Yara Corso, nossa querida. De toda a família Corso que há tantos anos se dedica às atividades solidárias e beneficentes do Rotary. Está hoje aqui de novo trabalhando, né, Fernando? Do Lions, perdão. Perdão. Do Lions. É, o Rotary. Isso, o Rotary também. É, e a liga. Mas, Fernando, diz para mim o que eu tenho de barbada aqui. Que é com precinho bom. Eu vi aparelho isso aqui que é para criança, né? É, aqui é mais os eletrônicos aqui, por exemplo, a gente tem um tablet game, né? Que ele está vendendo, todos os equipamentos aqui são vendidos a praticamente 50% dos valores ou até mais. Então a gente tem esse tablet em torno de R$ 1.500, um Xbox 360 que custa na loja de R$ 5.000 a R$ 6.000 por R$ 2.000. E mais algumas coisas, fone de ouvido em torno de... Esses fonezinhos de ouvido aqui que são mais práticos? Esses aqui em torno de R$ 10, R$ 20, tem contêmio. Gente, aquele é... Sem fio ou R$ 30, é salvo. Os preços são excelentes. Venham conferir, venham ver de perto. Está aqui o Fernando, está todo o pessoal aqui das entidades. Chegou a nossa gara curso do Lions. Essa moça é... Ela é, eu digo que ela é o Orconcur, né? Do clube, porque há tantos anos, né? Há tantos anos se dedicando. Que bom. Que bom ver. Que bom ver. Que bom ver. Muito bom. Fala para nós. Na hora bom é melhor ainda, né? Melhor ainda. Fala para nós a importância para o clube, né? Desta iniciativa. Bom, para o clube é sensacional uma iniciativa dessa, né? Porque nós temos atendimento a todas as comunidades aqui, né? Todos os bairros, no caso. E aí, você vai ter a oportunidade de fazer um caixa, né? E poder agora, o inverno está se aproximando. Saber que você vai ter uma verba, você vai poder atender a comunidade. Isso aí é muito gratificante. Olha, nos dá uma tranquilidade, assim, muito grande. De saber que a gente vai poder, esse ano, dar uma ajuda, quem sabe, um pouquinho melhor, né? A gente sempre se esforça para fazer o melhor. Mas acho que, desta vez, a gente vai conseguir atingir um pouquinho mais os nossos objetivos. Principalmente porque nós trabalhamos com a visão. E a visão, a gente sabe que não é, né? Doação de óculos não é uma coisa barata, né? Tem oftalmologista, tem unidade móvel, tem armação, tem laboratório. É uma coisa que envolve muito. E apesar de atendermos as crianças, a gente também agora está atendendo um pouco de adultos e idosos. Então, sempre os custos são um pouquinho mais elevados, né, Mara? Então, a gente está, assim, bastante feliz de poder saber que vamos poder programar essas atividades do Lions, assim, com mais tranquilidade. O trabalho do Lions, toda a comunidade conhece, é sensacional, né? E há tantos anos ajudam tantas famílias. Já foram milhares, milhares, eu acredito que milhares de pessoas já beneficiadas com o trabalho de vocês. 57 anos, né? 57 anos, né? Olha aí, ó. 50 mil idades, praticamente, olha. Então, a gente fica muito feliz, agradece o teu carinho. E vamos adiante. Imagina, é um prazer sempre ajudar. Divulgar, né, o nosso trabalho. Com certeza. A gente é privilegiado porque a gente aqui tem, né, vocês, principalmente, aqui, que são um carinho muito grande. De quantos anos, né, a gente ama vocês. Nós também amamos demais. Muito obrigada pelo carinho, amor. Vamos lá, então, um pouquinho adiante. Eu me emociono, né, deixo o telefone fora do sinal ali pra pessoa falar. Mas, enfim, onde é que nós vamos agora? Temos que achar a Neuza. Onde está a Neuza da Liga? Podemos falar aqui com a Jane, que a Jane representa muito bem a entidade. Ah, tá lá, tá lá, ó. Vamos falar um pouquinho com a Jane. Estamos aqui com a Jane Bitsky. Quem não conhece a Jane Bitsky em Tramandaí, não é de Tramandaí. Ou não passou nem perto, né, Jane? Não mora aqui também. A Jane é nossa, a Jane é totalmente nossa. Trabalha aí, dedicada na Liga de Combate ao Câncer aqui de Tramandaí há tantos anos. Me diz, Jane, o que tu acha, o que tu pensa sobre essa iniciativa tão rica da Receita Federal em ajudar as entidades? Maravilhosa, sim. Uma solidariedade imensa, assim. Uma sensibilidade, né, do pessoal. Sabendo, assim, do quanto isso aqui está beneficiando. Tem gente levando cobertores, levando jaquetas, capas pra chuva, de tudo. E vem, assim, compra pro vizinho, compra pro amigo, né? Levando pra todo mundo. E um ajuda o outro, e todo mundo tá... Esta é a Jane, um ajuda o outro. Sempre foi assim, é a vida inteira disso, solidariedade e amor. Venham, venham, que ainda dá tempo, viu? Mas não demorem, que o povo tá... Hoje nós ficamos aqui até as oito horas da noite, né? Até as oito horas, e amanhã também, o dia todo, até de noite. Muito obrigada, Jane, muito obrigada. Boas vendas. A gente vai agora tentar achar... Se Deus quiser, serão... Vai, serão ótimas, venham. Nós temos três entidades aqui trabalhando, né? O Rotary, Lions e a Liga. Só falta falar com a Drica. Eu vou falar com a Drica agora. Obrigada, meu amor. O chefe tá ali sinalizando que eu preciso ir, que tem outro compromisso. Mas eu vou falar com a Drica rapidinho. Drica! Vou chamar assim. Ô, Drica! É, não... Amiga, só falta tu, vem cá. O chefe tá me chamando que o horário tá apertado, mas eu não vou embora sem falar com a Drica. Primeira presidente, mulher, olha isto, do Rotary Clube Tramandaí. Nosso orgulho, tá na segunda gestão já, é porque foi muito boa, excelente em tudo que faz. Uma palavrinha sobre essa iniciativa da Receita Federal. Jane, o Rotary Clube de Tramandaí tá muito orgulhoso de ter sido convidado pra participar desse projeto. As três entidades vão reverter pra nossa população todo esse material que a gente ganhou pra fazer esse bazar. Então, pra nós é uma satisfação muito grande de poder ajudar as pessoas com esse material. Estamos envolvidos desde setembro, né? E hoje, amanhã e quinta, vai ser o resultado de todo o nosso esforço. Estamos muito felizes com a procura e estamos aí, né? Vamos lá, venham pro nosso bazar, venham pra nos prestigiar e comprar pra nós transferir pra nossa comunidade todo esse valor. Essa é a Drica, por isso todo esse sucesso, energia que contagia. Venham então, pessoal, hoje, amanhã e quinta, das duas às oito horas da noite, tá? Produtos da Receita Federal, expostos aqui. Endereço, aqui que rua é? Davi Canabarro, número? Não sei. Mas quem não conhece a Vila Medina, número 10? Isso. Bom, enfim, temos que encerrar essa matéria, o chefe tá chamando. Venham, venham que tá tudo lindo e muito barato. Jornal de menção direto da Vila Medina, primeiro bazar solidário de Tramandaí.